Um dia você vai me ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que amar mais o que eu Ninguém chamou Um dia vou te esquecer Um dia alguém vai te perceber E o amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora De uma vez vai desaparecer Porque eu mais quero te ver Nem te entender Dessa vez é pra valer Vai, segue o teu caminho Vai, me deixa aqui sozinha Vai, mas não esqueça que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai me ligar Chorando vai me procurar Estar aqui pedindo pra voca Meu parceiro se lascosta e a moral A rocha vem Um dia você vai me ligar Um dia você Eita coisa boa Um dia você vai me lar Um dia eu te amei Um dia você vai me ligar Um dia eu te adentro